Vamos nessa! Estatas e hipófilos e paredes Esquentadas, ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou da janela No quinto andar Mas é fácil de entender Dorme agora Só o tempo lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso ir aqui com você Estou com medo De um pesadelo Só me voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amor Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Diz Por que que o céu é azul Explique a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam volta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um abenço São crianças com você E você vai ser quando você crescer Esse é o recado que a gente quer deixar pra vocês E também é um recado pra gente Todos os dias É preciso amar Como se não houvesse amanhã Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo Perdendo meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira 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 Amém. 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 Amém.